E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. O assunto hoje aqui no canal é sobre como ativar a aba da comunidade do YouTube. E olha, pra quem não sabe, não se preocupe, todo mundo vai aprender hoje, porque é muito simples e eu vou ensinar pra vocês o passo a passo pra você ir fazendo junto comigo no seu telefone, tá bom? Então galera, na comunidade dá pra você postar foto, dá pra você postar o seu conteúdo no seu canal, dá pra fazer pesquisa, certo? E se inscrever vai se sentir muito bom o canal, muito viajado. E eu espero que esse vídeo ajude muito vocês, não se invitar celular, não se inscrever no canal. Vamos, bora pro passo a passo. Depois eu vim aqui no meu canal pra mostrar a vocês que a minha comunidade, ela é ativada, tá bom? Aqui eu faço pesquisa, certo? Sobre o meu vídeo. Aqui eu posto os meus vídeos, tá bom? E também posto algumas fotos. E dá pra você fazer isso aí, quando você ativar a sua aba da sua comunidade, tá bom? Pra você tá ativando a comunidade do YouTube, você vai entrar no aplicativo Chrome. Esse aqui, ó, vermelho, amarelo, verde, tá vendo? Chrome. Pra quem não sabe, tá bom, galera? Como eu falei, vou fazer o passo a passo bem lentamente pra todo mundo aprender. Entrando no Chrome, você vai entrar aqui no YouTube, ó. YouTube, esse vermelhinho, tá bom? Se você não tiver o aplicativo aqui, é só pesquisar por YouTube. Vindo aqui, você vai vir aqui em cima, nos três pontinhos, tá vendo? Três funções. Vamos aqui e vamos para a versão do computador, ou no seu telefone pode ter versão pra desktop. Vamos esperar carregar. Aqui, galerinha. Você vai aqui na sua fotinha e vai entrar no seu canal, tá bom? É a primeira opção. Entrando no seu canal, você viu, né? Tá certo aí, seu canal. Você vem aqui, ó, em personalizar o canal, tá bom? A homenagemzinha nessa configuração e vai clicar nela, tá bom? Aí aqui, ó, tem que estar com esse bichinho aqui ligado, tá bom? Pra sinalizar o layout do canal, recomendar vídeos frequentemente, entendeu? Trailer, sugerir conteúdo, organizar vídeos e publicação. Isso aqui tem que estar ativado. Se não tiver ativado, você ativa ela, tá certo? E aqui é só salvar. Você vai salvar. E a sua comunidade vai ser ativada, tá certo? Então é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de compartilhar. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma dica, tá bom? Pro seu canal. Beijos. Até o próximo vídeo.